Olá, eu sou o Júnior Souza, o coach de liderança com mais uma mega dica de alta performance pra você. E a dica de hoje, ela é um complemento de um vídeo pra trás aqui que eu fiz, que eu falei do efeito macaco pendurado. O que é esse efeito do macaco pendurado? Ele é o seguinte, como talvez você conheça algumas pessoas que tem uma vida muito corrida, que trabalha muito, que é casado, tem filhos, ou que é solteiro e trabalha muito, mora fora, mora sozinho, enfim, que tem N coisas, que estuda, faz MBA, ou tá na graduação, ou enfim, que tem uma vida muito corrida. Você conhece pessoas assim? Então, o que acontece quando eu tenho uma vida muito corrida? Eu entro num alto nível de ocupação e baixo nível de produtividade. Quando eu me ocupo com várias coisas, pode acontecer esse efeito macaco. Eu começo a me ocupar com atender uma pessoa que me pediu rapidamente. Eu começo a apagar fogo ali no outro setor da empresa. Eu tô numa empresa familiar, né? Tô dentro de uma empresa familiar, aí eu começo a atender a demanda do meu tio, do meu pai, da minha irmã, do meu irmão, do meu cunhado, enfim. E você começa a se ocupar de N coisas, que não é produzir aquilo que realmente é necessário. E aí chega o efeito macaco. Tô indo embora. E aí eu começo a pendurar um macaco aqui, outro macaco ali, é o relatório que eu não entreguei, é a venda que eu não terminei a apresentação, é a compra que eu ainda, eu tô no setor de compras e eu ainda não consegui organizar o estoque. Ah, mas eu preciso ir pra casa pra ficar em casa um pouco pra descansar, enfim. E eu vou me enchendo de macacos e vou levando isso pra casa. Qual o problema do efeito macaco? Exatamente. É que você vai chegar em casa, vai ver todos aqueles macacos pendurados em você e vai pensar, poxa, mas eu tô tão cansado, eu trabalhei o dia todo, eu queria ir pra academia, eu queria poder sair e ver os amigos, eu queria poder curtir meus filhos, eu queria poder ficar com a minha esposa, eu queria... Poxa, mas eu tô tão cansado, puxa, eu não vou conseguir fazer nada disso, nossa, e aí você senta na frente do computador, até abre o seu computador e aí você pensa, pô, não vai dar. E a hora que você percebe, esse macaco ficou pendurado em você, você não resolveu ele, você deixou de fazer aquilo que ia melhorar o seu estado, a sua máquina, o seu estado emocional, enfim, você não fez nada. O efeito macaco, ele traz como resultado um alto nível de frustração e faz com que você se decepcione um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia e essa decepção ao final de muitos dias vai te deixando com o entendimento do seguinte, cara, pra que que eu tô nessa empresa? Se essa dica faz sentido, se você conhece pessoas assim, deixa um like aqui embaixo desse vídeo e se você conhece uma pessoa que está atuando assim, compartilhe com ela esse conteúdo. Eu tô aqui, de verdade, muito comprometido em produzir conteúdo de alto resultado pra você e pras pessoas que você entende que possa ajudar. Muito obrigado por você ter acompanhado, se inscreva nesse canal aqui e eu quero te pedir um pequeno favor hoje. Se você tá se enchendo de macacos e quer deixar seu comentário aqui embaixo, faça isso agora, faça isso agora, deixe seu comentário porque eu tô, como eu disse há pouco, muito comprometido em entregar um conteúdo de alto resultado pra você. E se você deixar aqui seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, eu vou fazer um vídeo especial pra você pra responder ou pra falar um pouco mais sobre esse assunto. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!